Música O Parlamento Nacional preocupa os requisitos de governo para o idoso Cira, em que o subsídio também tem que ir a bilhete e identidade. Música O Deputado Cira e o Parlamento Nacional preocupa os requisitos de governo para o idoso deficiente no Inang Isingrua Cira, em que o subsídio na Bolsa de Ressão Fon, tem que ir a bilhete e identidade. O Deputado Cira requisitos de governo para o privilégio de deficiência no Inang Isingrua Cira, tem que formar a domar no reino temporário, para o tratamento de decisão do Ressão Fon, no Deputado Cira e o Deputado de Ressão Fon, em que o Deputado Cira e o Deputado Cira, o Deputado Cira e o Deputado Cira e o Deputado Cira, Em que o Deputado Cira. Então, a realidade acontece com o município junto com os idosos que não são modificados e ainda não são modificados em ruas e ainda não são modificados. por sugerir a sanfô, tem que entrar em registro no triado. E a situação é que o governo tem o programa, e dizem que os cidadãos beneficiaram a ser atuquitados, mas é a cria condição. Então, a situação é que acontece, que a férias, atuas, hemocodeficiência, inalícêndrola, mas, com esse tipo de rádio, nós temos uma política queateu do governo. Então, vamos lá para nós. Se quebram para o outro ano, mesmo que nós formamos do governo, que a férias do dia cesta no dia, agora casa-se e a criação, devemos ter os incentivos de direitos. Pessoas, temos que criaombra, mas o que a férias do nosso plano, apresenta, que é a nafania lista beneficiaria. Também, o senhor vai recomendar ao governo que ele tem a missão de carrega certidão de tempo que ele tem que matar o custo para suposir o custo de acesso a nível custo dele. A condição extraída da território tomada permite a Itania e Inã a manciar de idade avançada para o município de dificuldades. O governo vai precisar para o acesso para a certidão de renda e o PIB. O secretário do Estado de Comunicação Social resiste a preocupação no seu rato ou ministério competente. Isso existe também. A informação é mais fácil informar. Tem que ter mais que, por escrita, uma dita consciência é a resposta. O Instituto Nacional de Segurança Social Idosos e Território Nacional tem que ter mais um subsídio quase que o governo prevê o subsídio idoso no invalido será há muito milhão nem nulo resta em rua. Felicitas Borges, Jaime dos Santos, GMN. e aí e aí e aí e aí e aí